Seguindo aqui com o nosso Balanço Geral, pessoal, ontem à noite o motorista foi surpreendido e assassinado dentro do carro. Aconteceu aqui no nosso estado, na região metropolitana de Curitiba. Vamos entender o que aconteceu? Reportagem na tela. Uma rua movimentada no Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Pedestres, noite de domingo, muitos carros passando aqui por esta via. Um comércio de veículos, uma igreja com muitas pessoas e, apesar de tudo isso, com grande movimentação, o motorista daquele carro, logo ali atrás, foi assassinado com vários tiros. O vidro foi quebrado com os disparos. Marcelo Machado Maximiliano, de 45 anos, sequer teve tempo de reagir. Segundo testemunhas, o autor emparelhou outro veículo com o carro da vítima, atirou e fugiu em alta velocidade. Marcelo Machado pode ter sido morto em um caso de acerto de contas. Ele conta com várias passagens pela polícia. Em 2016, Marcelo teria fugido de um presídio ao pular de um muro. Ele foi recapturado pela polícia militar momentos depois, após tentar fugir das viaturas. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, tá? RIC TV Oeste, é só acessar o nosso canal, de onde você estiver, de onde você quiser, compartilha lá com seus amigos. O Arthur acompanhando a gente, o Paulo Gabriel, o Juliano de Freitas, o Felipe Souza. O Jogo das Estrelas foi um espetáculo, hein? Obrigado pela força, RIC e Maicon. Tamo junto.